Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo que eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas da loja da Fini E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem para o mundo da Lari Bom então, galera, para quem assistiu o meu vlog do Aldeia das Águas, a parte 2 Viu que eu conheci a loja da Fini que tem lá e é muito legal E eu fiz umas comprinhas, eu comprei várias balas, são exclusividade só de lá Que vem direto da fábrica da Espanha E eu vou mostrar tudinho para vocês do que eu comprei Então não esqueçam logo de deixar o seu like, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos Se vocês gostam da Fini, porque eu amo E agora vamos começar o vídeo Bom, eu vou começar mostrando uma coisa que não é bala, mas é uma coisa muito legal É uma exclusividade que eu amei, eu já usei bastante No meu vlog eu usei também para gravar Que é essa capinha aquática Olha, é uma capinha da Fini, olha que linda Que a gente coloca o celular aqui dentro e a gente pode usar na piscina, na praia Que não molha o seu celular, eu achei muito legal Não é bala, mas é uma coisa muito legal que eu amei essa capinha Eu comprei da cor rosa, tinha rosa e azul eu escolhi o rosa E aqui tem o cozinheiro, tem as balinhas de banana, tem a dentadura, tem essa daqui Eu achei essa capinha muito fofa Eu vou colocar agora o celular aqui dentro da capinha Para vocês poderem ver como que fica e como funciona também Aqui na frente tem dois botõezinhos Eu não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, porque é tudo rosa Então talvez vocês não estejam conseguindo ver Mas a gente abre, assim, desse lado e desse Assim, aí depois levanta aqui, ó E esse plástico a gente solta, porque aqui tem dois botõezinhos Aí a gente solta para colocar o celular aqui dentro Então, tá aí a gente... é só a gente abrir aqui E pôr o celular aqui A gente tem que colocar o celular de cabeça para baixo E essa parte aqui de trás tem que ficar para a parte que tem desenho aqui na capinha Porque senão depois você não vai conseguir mexer no seu celular Ó, assim Pronto, desse jeito Aí se você quiser tirar foto, ó Dá para você tirar nessa parte E dá para você mexer aqui no seu celular Mas, tome cuidado, não esqueçam, né, gente Tem que fechar aqui, porque senão vai entrar água no celular de vocês E vai estragar tudo Então, vamos fechar aqui agora Então a gente pega... Aqui tem um buraquinho que a gente vai enfiar nesse botãozinho Nesse lado E desse lado aqui Pronto, agora fecha aqui E aperta esses dois botões aqui Tcharam! Você já pode ir para a piscina ou então para a praia E você já pode mexer no seu celular Tirar foto, filmar Eu amei essa capinha E o mais legal de tudo Porque eu já tive uma capinha dessa Mas não era da Fini E eu não consegui mexer no celular Quando estava dentro da capinha E com essa capinha você consegue mexer Dá para você colocar na câmera É muito bom E você também pode pendurar no seu pescoço Ó, a gente pode pendurar no pescoço Para não perder E a gente pode tirar as fotos Eu amei a capinha Agora vamos para as balas Que eu comprei várias balas Uma mais gostosa que a outra E uma fofinha também Bom, eu comprei algumas balas Que a gente já encontra nas lojas Também comprei as minhas favoritas Mas eu também comprei várias balas Que são exclusividade de lá Como em toda loja da Fini A gente pode pegar as balas que a gente quer A gente vai escolhendo Então eu comprei aqui esse saquinho E eu vou mostrar para vocês Quais são as balas que tem aqui dentro E todas essas balas que tem aqui Eu nunca vi vendendo em nenhuma outra loja Desse saquinho eu comprei Essas balas aqui Que agora eu vou mostrar para vocês Eu comprei essa bala de gelatina Que é a dos minhas Eu achei essa bala muito fofa Olha como ela é Ela tem até os olhinhos aqui dos minhas Eu achei muito fofinha essa bala Eu comprei essa bala Que eu não sei como ela é Mas ela parece uma delícia Que ela é um pouco diferente da tubas Porque ela é branca por fora E vermelha por dentro E ela não é redondinha Também comprei essa Que é a tubo Só que é uma tuba diferente Porque ela é menor E ela é super gordinha Olha como ela é Parece ser uma delícia também Comprei essa de arco-íris Que tem vários sabores E comprei essa daqui vermelha Ela acabou cortando aqui no meio Ela ficou dentro do saco Que essa daqui é de morango Olha só como ela é Ela parece ser uma delícia essa bala Estou louca para experimentar Eu também comprei esse saco aqui de bala E os formatos dessas balas São bem legais E agora eu vou mostrar para vocês De pertinho Vamos lá Bom, coloquei aqui no prato Para mostrar para vocês E elas são muito fofinhas Essas balas Vamos lá agora Para poder ver de pertinho Eu comprei essa daqui Que é limões cítricos O nome dessa bala Vou pegar aqui na mão Para vocês poderem ver E ela deve ser bem ácida Eu estou doida para experimentar Essa bala também E ver como que é o sabor dela Eu comprei essa aqui É um polvo Olha como ela é Ela é de gelatina É uma bala de gelatina E ela é um polvinho Muito fofinha também E ela tem três cores Então ela tem vários sabores Deve ser bem gostosa essa bala Eu comprei outra língua Bala de língua Olha Essa daqui Ela é de Blueberry Ela é azulzinha Tem de vários sabores Lá na loja da Fini Também comprei essa bala aqui Gente, olha como ela é É um ovo frito Eu achei muito interessante Olha Tem aqui a clara e a gema Eu achei muito legal É muito parecido com ovo de verdade Como será o sabor dessa bala? Essas balas Elas são em formato de uma flor Elas são assim compridinhas E aqui na ponta delas É um formato de uma flor E tinha desses dois sabores Morango e Blueberry Comprei essas balas aqui Que acho que todo mundo já conhece É uma das minhas balas da Fini Favorita A Bananinha Eu não podia deixar de comprar essa bala Eu achei ela uma delícia Coloque aqui nos comentários Se vocês já comeram essa bala E qual é a bala Fini de vocês favorita A minha é a Bananinha Tem essa que eu nunca tinha visto vendendo Que é uma rosquinha de morango Olha como ela é O formato dela é de uma rosquinha Essa bala aqui é a tijolinha Ela também tem dois sabores Acho que aqui é limão Eu não sei E aqui é de morango Olha como ela é É no formato de um tijolinho E assim compridinha também Tem essa bala Olha como ela é São dois sabores E é imitando a bala Tubus Só que ela é menor E também é mais gordinha Olha aqui no meio É o mesmo recheio do Tubus Só que aqui é diferente Morango e Blueberry Tô louca pra experimentar Olha como ela é Ela é linda E por último Eu comprei essa Tubus aqui Só que um pouco menor E ela não é o sabor Que a gente tá acostumado a ver Ela é de Tutti Frutti E parece também ser uma delícia Tô louca pra experimentar Galerinha, coloquem aqui nos comentários Se vocês conheciam alguma dessas balas E também coloquem qual é a fita favorita de vocês A minha é essa daqui A bananinha Olha, ela é muito gostosa Bom, as próximas balas Não são exclusividades Mas eu comprei Porque eu achei muito fofinho E são miniatura das balas Que a gente já conhece Tem essa bala aqui Que é da minhoquinha Eu falei até que parece Dos Liteio Olha que fofa E dessa bala Também tem da minhoquinha cítrica Tem a gelatina dos ursinhos Olha que fofo Tem da dentadura Que é a menorzinha de todas Olha o tamanho dessa bala Da Amorinha Ela é bem pequenininha Olha só o tamaninho dela É miniatura mesmo E por último Tem da bananinha Que também é muito fofinho E eu já tava comendo Galerinha, comecei a minha bala favorita Eu falei Não, gente Preciso comer pelo menos uma Aí eu apri só essa bala aqui Porque não dava pra olhar Pro monte de bala E não comer nenhuma Bom, galerinha Elas estão aqui no prato Pra vocês poderem ter ideia De como elas são pequenininhas E fofinhas Essa é a bananinha Que nem sobrou muito, né? Eu já tava comendo Olha, eu vou pegar aqui na minha mão O tamaninho da bala, gente Olha que fofura isso Essas são os ursinhos A bala de gelatina É um ursinho minúsculo Que nem dá pra ver direito De tão pequenininha que a bala é E vem de vários sabores Essas são as amoras Vem dos dois sabores E perto da tradicional Da amora que a gente É acostumado a ver Elas são bem pequenininhas Mas perto dessas daqui Essa daqui é grande, né? Essas são as minhoquinhas cítricas Vem de vários sabores também E olha como elas são pequenininhas Nem tem muito formato de minhoca De tão pequenininha que a bala é, gente E as minhoquinhas de gelatina Ó, essa daqui dá pra vocês Verem melhor o formato dela Eu acho que vocês estão conseguindo ver E também vem de vários sabores E por último As miniaturas da bala de dentadura Que também é bala de gelatina A boquinha que pequenininha Na dentadura Muito fofo E outra exclusividade que eu também encontrei lá Olha que legal São finiletas Pirulitas Isso aqui vem direto da Espanha Da fábrica da Espanha São muito fofos São pirulitas Que tem essas carinhas Elas tem essas carinhas aqui Muito fofinhas Tem várias São 30 caretas Diferente Tem essa 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 daqui Essa E entre outras Mas eu não ia comprar todas as caretas, né? Galerinha, eu gravei um desafio com essas finiletas Pro meu canal Então fiquem ligadinhos Pra vocês poderem assistir o vídeo Que tá muito legal Eu gravei vários desafios de dar os balas da Fini Então ativem as notificações no sininho que tá aqui embaixo Se vocês ainda não ativaram Pra poder receber o meu vídeo em primeira mão Assim que eu postar no meu canal Uma coisa muito legal Que eu tava louca pra poder encontrar São os chicletes da Fini Agora a Fini lançou os chicletes E eu encontrei lá Achei muito legal Lá tinha desses dois formatos Que é da bola de tênis E também hambúrguer com coca-cola Então vamos abrir pra poder ver como que é E também tem esse chiclete aqui, olha É um chiclete que assim que a gente morde Ele solta um liquidozinho Então agora eu vou abrir pra poder ver qual é o formato dele Ele é uma bolinha Esse daqui é o chiclete da bolinha de tênis Vem várias cores E olha que fofinho Parece até uma bolinha de tênis mesmo Tem até essa linha aqui marcada Igual da bola de tênis Olha, tem azul, amarelo, rosa Muito fofo Galerinha, essa daqui é o chiclete de coca-cola Olha que fofo Parece até o vidro de coca-cola mesmo E quando você morde Ele solta um líquido Que é como se fosse o refrigerante da coca-cola Tem também esse daqui Que é o hambúrguer Tem até o recheio aqui, a carne Eles são bem duros Olha só, não dá nem pra apertar Parece até que é de brinquedo, de barba Mas na hora que a gente morde Eles são macios Então eu tô aqui com o meu lanche pronto já O meu hambúrguer e a minha coca-cola E por último, eu quero mostrar pra vocês uma bala muito legal que eu comprei Essa bala aqui que tem o formato de canudo Coloca aqui nos comentários se vocês já experimentaram Se vocês gostaram E essa bala é pra gente comer ela com algum líquido Com água, refrigerante, suco, leite Então eu vou estar experimentando aqui agora Junto com vocês Eu vou estar experimentando com leite Parece até o tubo gigante Aquela bala tubos Olha, e aqui o canudinho como é? Ele tem um buraquinho aqui no meio Então eu peguei aqui agora um copo de leite Pra poder tomar junto com a minha bala Então vamos lá Como será? Será que sobe mesmo, gente? Vamos ver 1, 2, 3 e... Gente, é um canudo Ai, Jesus Cristo É um canudo e sobe mesmo o leite Sobe o gostinho de morango delicioso Eu amei Que delícia E a gente pode ir mordendo a bala, né? E se vocês ainda não experimentaram dessa bala Compre porque é muito legal Muito gostosa É uma delícia Você pode tomar com água Mas eu acho mais legal Com alguma coisa que tem gosto, né? Suco, leite Refri também Hum... Muito legal Querem? Bom, então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu amei todas essas balas que eu comprei Essas exclusividades também Eu achei uma bala mais gostosa que a outra E se vocês gostam de bala fine Continuem ligadinhos aqui no canal Porque eu mantenho vários desafios com bala fine Então continuem ligadinhos Pra vocês poderem assistir esse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de dar um like Se inscrever no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até o próximo vídeo Eu achava que não ia subir o leite É sério, mãe Nossa, muito curiosa